E no programa de hoje eu falo sobre saúde. Hoje a gente conversa um pouquinho sobre as doenças da coluna com o Dr. César Macedo e Gabriel Cássio. Acompanhe também a inauguração da nova ala do Hospital do Câncer de Londrina. Agora no Lente Aberto. E o Lente agora fala de saúde. Você sabia que 80% da população mundial tem problema na coluna vertebral? E é isso que eu vou conversar com o Dr. César Macedo. Vai nos contar aí um pouco desse volume, dessa quantidade de gente que sofre com as temidas dores na coluna, né doutor? É verdade. Hoje a maioria da população mundial apresenta um problema na coluna, principalmente com a dor. Ela vai sempre aparecer, a maioria das pessoas, com uma questão de hábito de vida. Se as pessoas têm um hábito de vida meio incomum, falta de cuidado, ela vai começar a apresentar algumas patologias. E eu acho que a principal causa hoje das dores nas costas é de origem mecânica. O que é a origem mecânica, para a gente entender? A origem mecânica é a sobrecarga que a gente afeta em cima da coluna. Muitas vezes, por nossas atividades errôneas, postura, carregar peso em modo inadequado, vão levando uma sobrecarga nas nossas estruturas ósseas e do disco. Levando a processos que a gente chama de degenerativos. Eles vão acabando com as peças da coluna e levando ao processo de dor. Bom, então, quando a gente fala mecânico, significa que a gente consegue, de alguma forma, prevenir essa dor nas costas, os problemas, as patologias da coluna vertebral. É isso? Quer dizer, a gente tem que se cuidar mais? Com certeza. Existem modos para que você evite esses processos degenerativos, diminuindo essa carga em cima da coluna. E como que você deve prevenir? É com fome, o processo de não carregar peso de modo inadequado, atividades físicas adequadas para fortalecer a coluna e manter um hábito de vida mais adequado para a coluna. Agora, o senhor falou aí a questão da postura. Eu acho que, independente da idade, a gente tem que tomar certos cuidados. Porque a gente está vendo que muito adolescente começou a desenvolver dores, problemas na coluna, patologias devido à questão da postura. E, principalmente, agora, a gente que tem essa correria de uso celular, tablet e tudo mais. Se você observar, realmente, a população hoje, o que mais me procura em termos de consultório, são as que são relacionadas ao termo de postura. São, principalmente, bancários, dentistas, advogados, motoristas, que adquirem uma postura errônea na frente das suas atividades de trabalho. E, cada vez mais, também, tem aparecido adolescentes, realmente, que usam o smartphone ou celulares com 15, 16 anos, apresentando já alguns processos degenerativos com a hérnia de disco. Então, vamos ver que alguns adolescentes já vêm com a hérnia de disco cervical, dor no pescoço, por realmente ficar a postura do pescoço na frente dos aparelhos, do smartphone, não é? Então, o notebook é um dos maiores venenos também hoje. Se a gente olhar o notebook, a postura que você adquire, a posição da cabeça para que você fique escrevendo no computador, leva uma carga muito importante em cima da coluna. Então, a gente tem que observar quais são os principais erros. E acho que a ergonometria, que é o principal fator hoje aqui da sociedade, que é errônea, acho que é isso que temos que trabalhar em cima. É uma ergonometria bem importante, o jeito de sentar na cadeira, o jeito de você dormir, o jeito de você assistir televisão e até o jeito de você dirigir, para que evite problemas na coluna. Gente, então é muita coisa sentar, por exemplo, mulher vive com a perna cruzada. Não pode, né? Não é aconselhável, é isso? Olha, até com a perna cruzada, dependendo do jeito que a mulher senta, não é adequado. Já do homem, que já senta um pouco mais, né? Relaxado. Mas relaxado não, um problema maior. Eu acho que da mulher o maior vilão talvez seja o salto alto. O salto alto, ele é o que mais aumenta em termos de carga, ele praticamente mexe com o equilíbrio da gravidade em cima, fazendo uma carga bem importante na região, principalmente lombar. Pronto, então fica a dica aí. Agora, doutor, a gente comentou aí sobre a questão degenerativa, também, não só mecânica. O senhor falou hérnia de disco. A hérnia de disco hoje é, sem dúvida, uma das patologias que acometem mais os pacientes, né? Exatamente. A hérnia de disco, ela é um processo que é envolvida a sobrecarga na coluna. A gente tem lá a coluna um amortecedor, que seria esse tipo aqui, né? Essa cartilagem que envolve os dois ossos, e ele faz parte de uma articulação que leva a carga todo dia. E se nós levarmos carga todo dia em cima dessa articulação, ela não aguenta, esse nosso amortecedor, ele estoura, levando a um processo de uma fragmentação, e essa fragmentação geralmente vai acertar a enervação que passa aqui perto. Essa enervação, ela é responsável pelos movimentos da perna, que a gente chama de nervo ciático. Esse nervo ciático é o que leva aquela dor ciática que todo mundo fala. Famosa e super dolorida. Exatamente. E ela é responsável também pelo processo degenerativo. Então, é uma fase que a gente tem e que a gente tem que ter cuidado. A partir do momento que essa compressão é significativa, pode até levar a perda de força na perna. Agora, doutor, é reversível uma hérnia de disco? Eu sei que a gente sabe que tem tratamento para dor, mas eu consigo reverter todos esses processos ou não? Uma hérnia de disco, quando o disco já degenera, é impossível ter um processo de reversão. Mas existe como você prevenir e evitar com que haja a piora dela. Aí entram também os hábitos comportamentais do paciente. É quando ele realmente começa a diminuir a carga, diminuir o peso, diminuir a postura errada. E isso vai levando com que evite que o disco vai degenerando e vai piorando cada vez mais para frente. E a cirurgia? A cirurgia da coluna vertebral, hoje, utilizando a tecnologia, tem feito sucesso e tem ajudado muitas pessoas? Com certeza. Principalmente para a hérnia de disco, 95% do tratamento cirúrgico, quando é indicado, ele tem um bom resultado. Agora, existem várias técnicas. Hoje a gente tem técnicas minimamente invasivas, cirurgia por vídeo, em coluna, que é uma técnica hoje nova, já faz 10 anos que tem se desenvolvido essa técnica, e que diminui as agressões e os riscos durante o ato cirúrgico e a recuperação muito mais rápida do paciente para a reabilitação de trabalho. Então, hoje, com novas técnicas cirúrgicas, tem trazido bons resultados. Não podemos também esquecer o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? O tratamento conservador é aquele que a gente evita a cirurgia. São vários fatores que a gente tem que analisar. É a clínica do paciente, aonde está comprimido a hérnia de disco, para que você não precise realmente, necessariamente, levar o paciente ao tratamento cirúrgico. Então, hoje, 85%, 83% das hérnias e discos lombares, a gente não há necessidade de levar o tratamento cirúrgico, devido a, claro, vários fatores. Na avaliação médica, um tratamento com analgesia, e depois partir para um tratamento com fisioterapia, quando passa a fase de dor. Por falar em exercício físico, que o senhor tinha comentado anteriormente, como forma de prevenção, quais são os exercícios que o senhor recomendaria para preservar a nossa coluna? Um dos melhores exercícios hoje, que está em moda, né? Todo mundo fala, né? É o pilates. O pilates é um exercício que ele trabalha muito mais a parte física e estrutural do corpo, o fortalecimento da coluna e da parede abdominal, que são muito importantes para que você mantenha esse corpo ereto e de pé. E existem outros tipos de atividades, como atividades funcionais, hoje com bons professores, bem orientados. A natação é um outro modo também de trabalhar muito bem a coluna. Claro que tem que ter uma orientação melhor na natação, não é só chegar lá e nadar de qualquer jeito. Então, eu acho que entre todas as atividades, desde que você tenha um bom orientador, você vai ter uma boa reabilitação quando ataca a coluna. Então, fica a dica para quem está nos assistindo, prevenir-se é sempre a melhor solução. E no próximo bloco, eu falo de uma patologia da coluna vertebral.